Hoje tem feira noturna, viu gente? A praça de alimentação vai funcionar hoje à noite. Eu conversei com o presidente da Associação dos Feirantes de Três Lagoas, o Alessandro Carneiro, que falou sobre o funcionamento da feira. Exatamente. Depois de longos meses, gente ansioso com a expectativa da construção desse estacionamento, na sexta-feira passada, no dia 17, houve a inauguração. O prefeito nos entregou essa maravilhosa obra e a partir de então nós já vimos nos organizando para a praça de alimentação funcionar à noite de sexta-feira. Então assim, a gente convida toda a população que venha nos prestigiar, venha, nós temos aí comidas maravilhosas na praça de alimentação para atender toda a população três-lagoense. E na sexta-feira, qual que vai ser o horário de funcionamento? Das 16 às 22 horas. Nós já estamos programando para ter som ao vivo, né? Então na sexta-feira agora já terá aí uma dupla, um cantor que vai nos prestigiar, que vai agraciar com bons momentos musicais também. Por enquanto é só a parte da frente, né? Da praça de alimentação que está funcionando. Mas tem previsão para sextas-feiras também, a feira como um todo funcionar? Ainda não há um estudo dessa demanda. É lógico que algumas pessoas já sentiram essa necessidade, né? Tanto por parte dos feirantes quanto por parte dos clientes. Mas ainda não houve um estudo, um levantamento se há essa viabilidade. Mas nada nos impede de, num futuro próximo, a gente fazer isso. E se for necessário, se for viável, lógico que a gente estende para lá. Porque o prefeito já nos deixou à vontade quanto a isso. Quem determina os dias de funcionamento é o próprio feirante. Mas a gente tem alguns critérios, né? Que tem que ter retorno isso. Então assim, para o futuro, creio que sim, que a gente pode fazer esse estudo. Talvez não teria demanda hoje para isso? Hoje talvez não, porque nós já temos aí três dias na semana de feira de hortifruti, né? Segunda, quarta e sábado. Estender para mais um dia. E outro detalhe é que também muitos feirantes, eles vêm do interior de São Paulo. Então ficaria muito desgastante para fazer uma feira no sábado e logo na sequência, na madrugada da sexta. Já na sexta e logo na madrugada do sábado, né? Mas isso a gente pode estudar também no futuro, né? Para prestigiar produtores aqui do Cinturão Verde. Mas no futuro, creio que a gente vai fazer esse estudo. E para o domingo de manhã, tem previsão da praça de alimentação funcionar, Alessandro? Ainda não, ainda não, né? Até mesmo porque nós estamos num crescimento que viemos aí de uma situação que a gente estava na rua, agora veio para cá para esse prédio e estamos em crescimento. Tudo vai depender da evolução, como vai ser a aderência. Então até mesmo por isso que a gente convida a população para vir nos prestigiar. Porque isso pode ser um incentivo para que isso se estenda para mais dias. Mas hoje absolutamente não há nada nesse sentido do domingo. Porque se fala muito da feira de Campo Grande, que poderia ser igual e futuramente com a construção do Shopping Popular, essa região vai ficar bastante movimentada. Quem sabe lá na frente, né? Com certeza, né? Quem sabe isso se torne um sonho que venha a ser viável. Por mais que hoje é inviável, isso não impede de amanhã ou depois, num futuro não tão distante, que a gente possa analisar e colocar isso em prática. Mas volto a refrisar, tudo depende da aderência da população. Se houver procura, lógico que os comerciantes, os feirantes, têm total interesse em atender. E aqui em relação ao estacionamento, melhorou depois que foi inaugurada, Alessandro? Absolutamente, né? Nós estávamos estacionando ali no meio da lama, na poeira, né? Hoje o cliente tem toda a praticidade de chegar nesse estacionamento. Aqui tem mais de 240 vagas. Então ele tem toda a praticidade de chegar aqui e estacionar o seu carro num lugar protegido do trânsito, né? Sem poeira, sem chuva, sem lama. Logo mais serão iniciadas as obras da iluminação, né? Que já foi assinada a ordem de serviço para a colocação da iluminação. Então isso aqui, assim, ficou maravilhoso. E teremos mais novidades por aí. O prefeito está segurando algumas informações, mas a gente sabe que tem mais novidades chegando por aí. E o climatizador, que é grande reclamação ainda, né, Alessandro? O calor aí da feira. Essa é a grande questão, né, Ana? Porque o verão já está aí no pico do verão, né? O calor já está bem forte e já está praticamente também terminando o verão. Mas a gente acredita que no tempo certo as coisas vão acontecer. A gente sabe que tem um esforço enorme, tanto da administração, quanto da associação, em procurar resolver esse problema. E acredito que logo, logo isso vai ser resolvido. Obrigada, Alessandro. Eu que agradeço e mais uma vez convido. Venha nos prestigiar. Esperamos vocês aqui amanhã, a partir das 16 horas até as 22. Duas. Duas.